Vamos começar? Faz igual a charpente. Não, é assim. Não, ele tá gravando. Tá gravando já? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente fica, assim, uau, atrás de uau Atrás de eita, atrás de vixe É assim que é bom Exatamente, plot twist vai ter pra um caramba Então, assim, esperem que teremos vários Agora, o que você espera do teu personagem? E se você se identifica com o Charles Stewart? Olha, ele é um moleque capetado Indiabrado É um moleque doido Mas, assim, eu tenho uma empatia por ele Ele é bem doidão, mas eu gosto dele E ele é um pouco justiceiro, velho Ele pode ser doidão do jeito que ele é É, malucão, mas ele tem os seus ideais Que eu me compactuo com os ideais dele São bem justos, assim Mas, né, ele é uma bomba relógio Que pode explodir a qualquer momento Mas eu espero que ele se dê muito bem no final É o que todos esperamos, né? Visto que ele é um dos personagens mais Carrega hate dentro do elenco Cara, o personagem que o povo mais odeia É o melhor, é sempre assim A maioria das vezes ele sempre vinga, né? De alguma forma Exatamente Fala pra mim o que você diria pra alguém Que te pedisse um spoiler sobre o Primordial 10 reais cada palavra que eu falar Vou lançar tudo no Reddit No Tumblr, no Twitter Que é uma thread E vou contar pra todo mundo E foi assim que ele encerrou nosso contrato com a Primordial agora Peraí O Thiago foi demitido por justa causa Quebrando a segunda cláusula do contrato Não, para Então dá algum spoiler pra tu ver Se não acontece isso Não, jamais darei um spoiler Nunca Obrigado Obrigado por respeitar o mínimo que a lei exige Não vai poder nos cruzar Interessante Também que tá gravado o Brasil, tá vendo, né? Me fala agora o que você, Martim Faria numa realidade como essa Você acha que você sobreviveria Até o momento renascer? Não Imposível sobreviver a esse negócio, cara Eu acho que não tem habilidades E competências psicológicas E físicas Pra sobreviver a isso Provavelmente me trancaria, assim Num quarto, num bunker Assim, as sete chaves Ou eu iria me aventurar por aí Sabendo que eu ia morrer, obviamente, né? Me aventuraria e falava Até onde eu vou durar? Porque é, assim, impossível sobreviver Em algum momento lidar com a morte ali Que é iminente, né? Mas Bom, às vezes quem acha que não daria em nada Consegue chegar muito longe Às vezes quem se acha fodão Acaba morrendo muito rápido Isso é verdade E aí a gente vai descobrir do seu personagem Como lançar Mas me fala qual que eu tenho O momento preferido de Primordial O começo, né? Porque acho que Quando a gente abre uma porta A gente quer atravessar ela, né? E quando a gente assiste o primeiro episódio Ouve, né? O primeiro episódio A gente tem muita vontade De querer saber o resto E eu acho que é um ponto muito importante Porque acontecem muitas coisas Muito legais no primeiro episódio E eu acho que o começo é isso A gente assiste Quer abrir Pra encontrar o resto Dessa história Porque ela é muito interessante Desperta muito o interesse das pessoas E é isso Eu acho que o começo É a porta principal Pra gente querer ficar E assistir o resto Dessa incrível obra Prima Maravilhoso E o episódio piloto É um episódio carregado De coisas que vão surpreender Todo mundo mesmo Então assim Se liga aí Verdade Fala pra mim Qual personagem Você quer que se torne Originário de uma nova era? Eu acho que Como eu não posso falar O Charlie Que é o meu personagem Eu falaria A irmã do Charlie A Miranda Embora eu acho que A gente quase se mate Durante o percurso da história Eu acho assim Que ela Eu quero aquela vida Ela é muito boa Ela é mesmo Mas a gente vai se surpreender Com todos os que vão ser Escolhidos pra passar Ou com o Ou com a escolhida A gente não sabe ainda Me fala agora Qual que é a sua opinião Martins Sobre o experimento primórdio É um experimento bem Assim Interessante Ele é Erradíssimo Mas Ele é muito interessante Porque assim A gente tá limpando Aí a sociedade Mas De um jeito Entre aspas Não tão justo Mas o jogo é justo Porque a gente tem que Lutar ali Com as suas habilidades As suas competências A sua mente E o seu físico Eu acho bem da hora Mas Não é legal assim No todo É uma coisa super errada Super Quebra todos os direitos humanos Quebra Mata várias minorias Então assim Não pode acontecer Que bom que você tem Essa visão né Apesar de interessante É interessante Realmente é uma parada Que vai contra tudo Que a gente entende Como correto Obrigado mais uma vez Falou Primórdio Originários de uma nova era Disponível em breve Em todas as plataformas digitais